Tá vendo nota falsa demais da conta, viu, Marilto? Eu já peguei uma de 200, uma de 50, sábado veio um com a nota de 100, hoje veio mais outro com a outra nota de 100, entendeu? Eu comprei uma máquina pra ir identificando. Então, pessoal, toma cuidado com essas notas falsas, olha as notas, porque há muita nota falsa dentro de Jaraguá, viu? Hoje mesmo teve uma senhora, coitada, que eu acho que ela pegou por aí, entendeu? E ela tá com a nota falsa na mão, tentando comprar, mas não culpa dela, entendeu? Então, toma muito cuidado, porque tem comerciante que tá com nota falsa e passando até no próprio comércio também, porque ele não tá sabendo. Então, toma muito cuidado, gente, porque nota falsa tá rolando uns montes aqui dentro de Jaraguá, viu? Um abraço, fica com Deus.